Esse é o... Dei Gustavo Davi S Dei Gustavo Davi S que comanda a porra toda Sou a cara ao 011 e vou te mandar um lembrete Sou a cara ao 011 e vou te mandar um lembrete Eu vou sentar, eu vou quicar, rebolar do teu cacete Eu vou sentar, eu vou quicar, rebolar do teu cacete Ela chupa a porta do Gorgonelo Ela chupa a porta do Gorgonelo Ela chupa a porta do Gorgonelo Aguai tanta marretada Esse é o mais do dos bailes, caralho Daquele jeitão Já que os cara quer brigar Orminar só quer fuder Já que os cara quer brigar Orminar só quer fuder Pô, deixa a porrada comer Já que os cara quer brigar Orminar só quer fuder Pô, deixa a porrada comer Dei o Gustavo da V.S. Que comanda a porra toda Que comanda a porra toda Dei o Gustavo da V.S. Dei o Gustavo da V.S. Sou a cara ao 011 e vou te mandar um lembrete Sou a cara ao 011 e vou te mandar um lembrete Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou quicar Rebola no teu cacete Ela chupa a ponta do cogumelo Ela chupa a ponta do cogumelo Ela chupa a ponta do cogumelo Já que os cara quer brigar Já que os cara quer brigar Orminar só quer fuder Já que os cara quer brigar Orminar só quer fuder Pô, deixa a porrada comer A porrada comer A porrada comer Deixa a porrada comer A porrada comer A porrada comer Dei o Gustavo da V.S. Dei o Gustavo da V.S. Dei o Gustavo da V.S. Que comanda a porra toda Que comanda a porra toda Dei o Gustavo da V.S. Dei o Gustavo da V.S. Tchau, tchau